Olá, de volta para falarmos do importante artigo 79, que fala, né, que versa sobre a sustentação oral no TRT da 23ª região. Então você, bacharel em direito, ó, tomem cuidado, tá, tome cuidado, melhor dizendo, com o artigo 79. Vejam só o texto do artigo 79. A sustentação oral será feita de uma só vez, ainda que arguida a matéria preliminar ou prejudicial, e observará as seguintes disposições, tá? Parágrafo 1º. Ao relatar processos com pedido de preferência de advogados para sustentação oral, o relator fará um resumo da matéria em discussão e antecipará sua conclusão. Então ele já fala qual vai ser o seu voto, né? É hipótese em que poderá ocorrer desistência da sustentação oral ante antecipação do resultado. Questão óbvia. Eu sou um advogado, me inscrevi para fazer uma sustentação oral. Meu objetivo é tentar convencer o relator. O relator faz um resumo, tá, e vota concordando com aquilo que eu iria falar, opa, eu não vou mais fazer a sustentação oral, ela é desnecessária, tá? Se o relator tá comigo, pra que que eu vou fazer a sustentação oral, tá? Então, ó, ao relator processo, né, ao relatar, desculpe, ó, ao relatar processos com pedido de preferência de advogados para sustentação oral, o relator fará um resumo da matéria em discussão e antecipará sua conclusão, hipótese em que poderá ocorrer a desistência da sustentação ante antecipação do resultado. Aí vem um detalhezinho, ó. Havendo, porém, qualquer voto divergente daquele anunciado pelo relator, tudo bem, o relator tá comigo. Eu desisti da minha sustentação oral enquanto advogado. Mas aí os outros desembargadores não começam a votar? Eu tenho o voto divergente da tese do relator. Aí eu caio nessa hipótese, ó. Havendo, porém, qualquer voto divergente daquele anunciado pelo relator, o presidente voltará a facultar a palavra ao advogado desistente. Então eu tinha desistido. Mas pra combater aquele argumento do voto contrário ao do relator, eu, né, requeiro novamente aí, ó, o direito de fazer a sustentação oral. Entenderam? Tá? Então cuidado aí com essa parte. Não desistindo os advogados da sustentação oral, então, vamos pôr, o advogado do autor ou o advogado do réu, o presidente concederá a palavra a cada um dos representantes das partes por 10 minutos sucessivamente. 10 minutos pro autor, 10 minutos pro réu, tá? Então o que que a gente... Pro recorrente e recorrido, né? Vamos colocar aqui em termos práticos de um tribunal, né? Então, ó, qual que é o grande cuidado no parágrafo primeiro? Quanto tempo a sustentação oral? 10 minutos. Concurso gosta disso, tá? Qual que é o período de sustentação oral no âmbito do TRT da 23ª região? 10 minutos, tá? Então eu tenho um prazo aí de 10 minutos para a sustentação oral. E cuidado com as outras observações que eu já fiz aqui com vocês, tá? Parágrafo segundo. Usará da palavra, em primeiro lugar, o advogado do recorrente? Se ambas as partes o forem, né? O do autor, tá? Então, ó, primeiro o recorrente, depois o recorrido, se tiver inscrição, né? Ah, e se ambas as partes forem autoras do recurso, né? Primeiro o autor, depois o réu, tá? Mas, enfim, concurso não chega a tanto, não. Parágrafo terceiro. Marquem o parágrafo terceiro. Havendo lites, consorts, o tempo será dividido entre eles, proporcionalmente, os 10 minutos. Eu tenho uma pluralidade de recorrentes. Eu tenho uma pluralidade de recorridos, tá? Divide os 10 minutos. Ah, tem 10 advogados, tá? Peraí, vão entrar no entendimento aí. Somente alguns ou um vai lá e faz a sustentação oral, tá? Se a matéria for relevante, a critério do presidente, o tempo poderá ser ampliado, ok? Bem, parágrafo quarto. Não será permitida a sustentação oral em agravo de instrumento, regimental e embargos declaratórios. Podem marcar questão recorrente e importante aí em concursos públicos, tá? Cuidado, ó. Não tenho sustentação oral em agravo de instrumento, em agravo regimental ou embargos de declaração, embargos declaratórios. E por fim, ó, parágrafo quinto. O presidente do tribunal pleno ou da turma caçará a palavra do advogado que, em sustentação oral, conduzia-se de maneira desrespeitosa ou, por qualquer motivo, inadequada, né? Questão natural. Vou caçar a palavra desse advogado, né? Ele não vai fazer continuar a sustentação oral, ok? Bem, próximo vídeo, artigo 80. Retomaremos a partir do artigo 80. Obrigado e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.